É o advogado que agora está mantendo a tradição, tirou os dias, deixou os processos de lado e agora está caindo. Lázaro Pinheiro, vem cá bater o papo comigo. Passei com o fim, o Luiz Henrique transferiu a responsabilidade para você. Como é participar da festa com doença? É muito importante participar, né? O que vem no futuro da tradição, o advogado é que a gente vai buscar a bolha em Caleda, para o Vestas Inglaterra, é muito importante. Você está gostando da festa, ficou boa? É, a festa estava, eu disse, quando cai, ao destombro, estava... Ele falou que toma carro, destombro, agora, você ajudou a destombar ou você também chutar? Não, não sei muito, não ajudou. A destombar? Tá certo. Não dá certo, não ouvi, você vê para o filho? Uma salva de palmas para o Luiz Henrique e o seu papai, que é o Boteu Lazo, Lázaro Pinheiro. Ah, batiu. Que beleza. Região do Mato Grande. E fica arrepiado.